Nada sustenta no nada esta terra Nada este ser que sou eu Nada a beleza que o dia disserra Nada que a noite acendeu Nada esse sol que ilumina enquanto erra Pelas estradas do breu Nada um poema que breve se encerra E que do nada nasceu Nada sustenta no nada esta terra Nada este ser que sou eu Nada a beleza que o dia disserra Nada que a noite acendeu Nada este sol que ilumina Enquanto erra pelas estradas do breu Nada o poema que breve se encerra E que do nada nasceu Nada o poema que o dia disserra Nada o poema que o dia disserra